Olá, gente! Vocês puderam acompanhar que ontem eu fiz um pronunciamento cobrando providências do governador do Estado a respeito da situação da segurança pública na cidade do Salvador e no Estado da Bahia. Infelizmente, a criminalidade e a violência vêm tomando conta das ruas da nossa cidade. Resultado, o que fez o governador diante da minha cobrança? Cobrança que não foi apenas em meu nome, foi em nome de milhares de baianos que gostariam de falar, mas que não têm oportunidade. E, é claro, eu me senti no dever de falar por todos esses baianos. O governador simplesmente hoje determinou a retirada de mais da metade dos policiais que estão à disposição da gestão dos postos de saúde do município e da proteção institucional da prefeitura. De 35 policiais que estavam à disposição, o governador retirou 20 policiais, achando que com isso ele vai me prejudicar. Essa é uma ação persecutória. Ele confunde autoridade com autoritarismo. Mas ele não está me prejudicando. Ele está prejudicando a nossa cidade. Ele está prejudicando cada cidadão de Salvador. Não tem problema. Governador Rui Costa, se o senhor acha que isso vai calar a minha voz, se o senhor acha que eu não vou ter coragem de continuar, em nome dos baianos, falando do problema da segurança pública, o senhor está muito enganado. Tenha certeza que a minha voz será sempre a voz dos baianos. E eu vou continuar cobrando do governo do Estado, que vem perdendo a batalha para o crime, que comece a tomar providências. Então, tanto o senhor como o secretário de Segurança Pública, ao adotarem essa medida, só aumentam ainda mais a minha responsabilidade com Salvador e com a Bahia, de ajudar a todo esse povo a superar o problema da segurança pública em nosso Estado.